Olá, bom dia! Hoje a dica é como colar aplique de biscuit nos laços. É uma dúvida que acontece muito na loja. As meninas perguntam muito que cola que usa, como é que faz. E para aproveitar a gente vai fazer esse lacinho formoso aqui, ou charmoso, né? Que eu achei que ficou bem legalzinho com o aplique. Beleza? Você vai precisar de gorgurão número 9, quatro pedaços de 32 cm, gorgurão número 2 para acabamento, pico de pato, linha, né? Os outros materiais assim que a gente já tem em mão geralmente. Aqui eu já deixei cortado e selado para adiantar, né? Eu vou passar meio rápido como fazer o laço formoso, porque a gente já tem no canal, tá? Eu vou pedir para vocês, ó, eu quero muito joinha, muita curtida, comentário, me contem de onde vocês são, se inscrevam no nosso canal para incentivar a gente, né? Para me incentivar, tá aqui mostrando mais e mais coisas para vocês. Como eu quero que o pink fique por dentro, porque eu vou colar esse daqui, ó, para ter o destaque, né? Para sobressair o aplique, que, ó, se você colocar em cima do rosa quase não aparece. Eu vou dobrá-lo com esse lado para cima, o amarelinho e o pink vai ficar no miolinho. Aqui, ó, aproximadamente 4 cm. Eu vou pegar e um vai ser para a direita e o outro vai ser para a esquerda, para que o laço fique bem, bem certinho. Ó, eu vou deixar aqui para vocês já entenderem o porquê disso. Né? O segredo da viradinha. Se quiser colocar um alfinetinho, né? Vai... Não dá para marcar o meio aqui, ó, porque senão ele vai aparecer, tá? Ó, um foi para a esquerda e um para a direita. Ó, entenderam? Um para a direita e um para a esquerda. Agora aqui, ó, eu vou pegar, ó, o de cima vai cruzar por baixo. A gente vai tentar deixar mais ou menos no meio da fita. E aqui... Também. Tá? Ele forma esse triângulo. Então, aqui eu junto no biquinho. E aqui, eu junto no biquinho. Um detalhezinho bom vocês terem em casa esses prendedorzinhos de papel aqui, né? Ele ajuda muito. Ó. Eu seguro aqui com a mão, dobro pra baixo. No meio da fita, mesma coisa aqui. Né? Eu tento posicionar aqui, ó, a cabecinha do triângulo no meio da fita que tá passando por baixo. Ó. Coloquei. Juntei. Ali no biquinho. Correto? Ó, porque quando eu for unir, ó, os dois lados ficam certinho aqui, ó, esse detalhe do laço. Né? Por isso que é importante um lado para a direita e um lado para a esquerda. Deixa eu pegar a linha. Esse lacinho ali fica muito lindo você misturar organza, misturar cetim com gorgurão, também dá um efeito bonito. Você pode fazer um miolo bordado. Sempre começa por cima do laço. Aqui vai ser quatro pontinhos. O importante agora é aqui, ó, tu pegar o biquinho, ter certeza que atravessou, pegou todas as camadas e sobe no biquinho do lado ali, ó. A gente firmar bem essa boquinha, essa pontinha. Um, dois, três, quatro. Frase bem. Arremata eles aqui. Eu gosto de fazer individual, tá? Depois eu colo as duas partes. Deixem aí nos comentários também o que mais que vocês têm dificuldade, que gostaria de estar aprendendo, né? Para ver se eu posso estar ajudando vocês, né? Dando dicas, às vezes, né? Não existe certo ou errado no artesanato, né? Mas, às vezes, o jeito que eu faço pode facilitar para alguém, né? Alguém pode se identificar com o meu jeito de explicar, né? E achar mais fácil. Ó, os biquinhos, ó, que pegou todas as camadas, é bem importante. Ali, todas as camadas. Um, dois, três, quatro. Ele é um laço muito bonito, né? Ele dá um volume legal, né? Valoriza. Lembrando que todos esses materiais aqui que eu utilizo é da loja Dita Bijutenias. E o que eu tô fazendo aqui, é, geralmente, é com dúvida nas clientes, tá? Por isso que se vocês querem deixar comentários aí do que que vocês gostariam de estar aprendendo, é bem legal para a gente ir se programando para os próximos vídeos. Tá vendo, ó, que ele fica bem a voltinha para baixo ali, né? Ele casa bem certinho. A minha cola quente já tá há um bom tempo aqui esquentando. Isso que é o importante. Agora eu vou fazer a junção ali. Boquinha com boquinha. Certo? Tem que deixar um pouquinho ela esfriar a cola, tá? Para a gente poder voltar a mexer. Agora vem a dica de como que eu faço aqui para colar os repliques de biscuit. Eu gosto de pegar um alicate ou uma faquinha ou uma tesourinha velha que tu tiver e fazer ranhuras atrás. Faço mais no centro, né? Que é onde não vai aparecer. Acho que tá dando para ver ali. Eu vendo bastante laço na loja. Já faz um bom tempo, né? Que eu trabalho com artesanato. Isso aqui é uma dica da... De fazer bijuteria também, que a gente cola muito... Muita pedraria em brinco, colar, né? Então, sempre que a peça é muito lisa, a gente fazia isso aqui nos chatons, nas pedrarias de biju. Nunca tive reclamação de ter caído. Ó, deixei ele crespinho, sabe? Poroso. Né? Essa é a dica. E eu vou dar a dica da cola também. Ó. Gente, o bico de pato aqui atrás. Eu vou usar agora esse daqui. Eu vou passar um pouquinho da Tec Bond de número 3 ou a 200. Que ela é mais gel. Eu não sei, só com a cola quente ali. Pra mim, ela não adere muito bem, não. Tem várias formas de acabamento. É... Que dá para usar. Tem os mais simples, né? Mas o importante é sempre você garantir o teu trabalho. Eu quero ir para o outro lado. Aqui. É só segurar um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu mostrar as outras combinações de cores. Isso, né? Vai de cada um. Porque, ó. Né? Esse aqui eu lasso em questão. Eu colei com cola quente. Atrás. Só que, ó. Tá se soltando, entendeu? Então, eu vou reforçar com a Tec Bond. Olha ali, ó. Né? Então, vou fazer com a Tec Bond. A cola quente adere muito bem no feltro. Se você fazer que nem esses biquinhos de pato importado. Às vezes eu faço um quadradinho assim. Né? E daí tu passa a cola quente aqui. Ele não solta de jeito nenhum. Para laços maiores, né? Eu corto esse lacinho aqui na Similar, ou na Fit Laser. Né? Laços pesados. E cola aqui atrás, ó. Tem um vídeo aqui que eu uso bem essa técnica aqui. Perfeito. Tá? Agora, só o bico de pato direto. No gorgorão ali, eu não me senti segura. Ele já aderiu. Ó, ficou bem mais firme. Aqui, como é um... Não é um acabamento trabalhado, né? Não é um nozinho, um enrugadinho. Eu gosto de pegar e... E passar duas vezes a fita no laço, tá? No meio aqui. Senão ele fica meio... Meio esquisito. Ó, tá vendo? Ele fica... Né? Não é na primeira vez que ele já fica certo. Tem que passar umas duas vezes. Deixa eu botar essa pistola pra lá. Ó, ainda mais que o acabamento no meio é mais grossinho. E o acabamento é o nosso cartão de visita, né? Agora, aqui no meio, eu vou dar um... Esse laço aqui, eu uso geralmente o gorgorão com o voal e faço o miolo bordado. Daí o miolo fica maior, né? Fica mais volumoso. Ele cobre bem esse centro. E aqui a gente também vai aplicar o biscuit. Agora eu venho aqui... Olha só, gente. Que coisa mais linda. Então, a dica é você pegar... Se eu usasse uma estampa, uma fita estampada aqui, não ia sobressair essa joinha. Né? Então, isso vocês têm que ter todo esse cuidado. E agora... Né? Eu vou passar a tech bonde aqui no centro. Acho que tá dando pra ver ali, ó. Mais no centro, porque a hora que eu pressionar ele, ele vai esparramar essa cola. E vou colar meio de ladinho, assim. Eu gosto de botar um pezinho, né? Se você quiser ir fazendo outras coisas, né? Bico de pata é vida. Deixa ele descansando ali, ó. Agora eu vou mostrar as outras combinações de cores. É um mais lindo que o outro. Tem lápis, tem aplique emborrachado. Tem muita coisa pra vocês. Um beijo grande. E até o próximo vídeo.